Música Ei filho, pode enxergar Desabar, pode chorar Você não é super herói para vencer Em todo tempo Não é feito de alço algo sobrenatural Sua estrutura é bom Barro na mão do olheiro Se está doendo tenha calma Deus está moldando o vaso Está doendo Está chorando Não está se entendendo O olheiro que está trabalhando Vai orando Adorando Enquanto você adora Deus está te abraçando Você não é super herói Para vencer em todo tempo Não é feito de alço algo sobrenatural Sua estrutura é bom Barro na mão do olheiro Se está doendo tenha calma Deus está moldando o vaso Está doendo Está chorando Não está se entendendo Não está se entendendo É o olheiro que está trabalhando Vai orando Adorando Enquanto você adora Deus está te abraçando Vai orando Vai orando Vai orando Vai orando Orando você vence Orando o céu se abre Orando você passa E Deus corta o laço Orando Orando o fogo desce Todo mal desaparece Orando Deus nos manda Pra depois sermos os dados Estão doendo Estão doendo Estão doendo Mesmo chorando Não está se entendendo É o olheiro que está trabalhando Vai orando Adorando Adorando Enquanto você adora Deus está te abraçando Está doendo Está doendo Está doendo Está chorando Não está se entendendo É o olheiro que está trabalhando 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 Enquanto você adora Deus está te abraçando Enquanto você adora Deus está te curando Enquanto você adora Deus está te abraçando Vem, vá ou ela Vem, vá ou ela Vem. Vem, vá ou ela Vem, vá ou ela